Fala, galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou Tássia Carvalho, seja muito bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas, isso mesmo, comprinhas. Eu comprei algumas coisinhas que eu estava querendo, outras que eu estava precisando, outras que eu... Enfim, né? Vocês sabem como é. E aí comprei e vim mostrar para vocês. Algumas eu estava precisando, outras foram para repor. O vídeo não terá uma ordem necessariamente. Foram as coisas que eu fui comprando, fui acumulando, fui juntando, e eu resolvi mostrar para vocês. Se você quiser saber tudo o que eu comprei, é só continuar assistindo. A primeira coisa que eu comprei foi um kit. Esse kit aqui da Salon Line, que eu comprei o shampoo, o condicionador, o creme para pentear, que eu tenho esse aqui na minha mão, e o umidificador. O ativador de cachos, o umidificador. Comprei pelo Mercado Livre. Esse kit todo aqui, ele tem um litro. Grandão, bem tamanho família. Aqui somos em três cabelos grandes, crespos. Então vocês podem imaginar o quanto de creme a gente gasta. Então eu sempre prefiro por cremes maiores, potes maiores. É o creme que eu tenho usado diariamente. Então se vocês viram algum vídeo aqui, e queria saber qual creme que eu estou usando, é esse aqui. Porque é o que eu tenho, então eu uso o que eu tenho para depois comprar outro. Mesmo não gostando muito. E se vocês quiserem resenha de qualquer desses produtos, seja do ativador, seja do creme de pentear, seja do shampoo e condicionador, que eu já vou mostrar para vocês, é só comentar aqui embaixo, tá? Porque já está nos planos para fazer. Mas se vocês comentarem, eu sei que vocês realmente querem o vídeo de ativador de cachos, desse produtinho, dessa linha aqui da sua online. Aqui está o shampoo, que é shampoo assim também grandão, de um litro, com óleo de coco, tem algumas coisas bem interessantes, vou ler aqui o que ele tem, tá? Diz para toda a família, adultos e crianças. Shampoo promete limpeza hidratante, nutritiva, anti-ressecamento, reparação e brilho extremo. Então é aquele shampoo super milagroso. A resenha não é dele, então se você quiser a resenha desses produtos, comenta aqui embaixo, que aí eu faço com todo carinho para vocês. Ele não tem parabéns, não tem frizz, promete deixar sem frizz, filtro UV, sem sal, com óleo e manteiga de coco. Então, aquela promessa maravilhosa. Esse aqui, da mesma linha, segue a mesma temática, só que esse aqui é o condicionador, sim. Eu não sou muito fã do cheiro, não. Falei que não era resenha, né? Mas tem um cheiro bem de coco mesmo, tipo óleo de coco, leite de coco, alguma coisa assim. Também é a mesma proposta, está bem usado, se eu não me engano, ele está por aqui. Mas também, como eu falei, aqui somos em quatro, então qualquer lavagem de cabeça é aquela, né? Você sabe, né? Gastou para carão. O creme dele eu mostrei aqui também. O creme já está bem usadão, bem usadão, bem usadão mesmo. Está aqui. Esse aqui de todo eu paguei R$79,00 com frete grátis, ou seja, valeu super a pena, porque uma média de, bom, vamos botar, se fosse numa farmácia normal, de R$25,00 cada produto desse, cada produto. Levando em consideração que eu paguei R$70,00, R$75,00 com frete grátis, eu achei muito vantajoso. E realmente é um produto bem bom. Mas eu não vou dar grandes detalhes, porque vai, se vocês quiserem, óbvio, terá a resenha. Comprei também brincos. Eu precisei sair, enfim. E tinha uma lojinha aberta de brincos, até um dos brincos que eu comprei foi esse aqui, que eu comprei para gravar justamente para vocês, enfim, dá uma melhorada do visual. E comprei esse kitzinho aqui, há algum tempo atrás, que é esse kitzinho aqui com três brinquinhos, bem bonitinhos, por sinal. E foi R$7,99. Tem uma borboletinha aqui embaixo. Tem uma florzinha aqui. E um, tipo, um pontinho de brilho. Então foi bem baratinho. Esse aqui acho que foi R$5,00, não passou disso. Então, mais um brinquinho para guardar aí. Comprei também a minha Ecodote. A minha Ecodote que tem resenha aqui no canal já. Para quem não sabe o que é a Ecodote. É uma caixinha de mil motilidades, com várias funcionalidades, na verdade. Que ela pode ser usada como caixinha Bluetooth, enfim, super legal. Está aqui também esse vídeo. Eu vou deixar aqui passando no card. Se você não viu, o vídeo está aqui para vocês. E realmente foi um dos melhores investimentos que eu fiz. Eu uso a caixinha todos os dias. O dia todo. Eu estou sempre pedindo música. Estou sempre pedindo notícias. Sempre querendo saber a previsão do tempo. Então, realmente foi um facilitador para a minha rotina diária. Vamos para a louca dos perfumes. Eu amo perfumes. Eu não sei como é que aqui no canal não tem tanta coisa sobre perfume. Mas eu realmente amo perfume. Amo todo esse mistério de fragrâncias, de cheiros, de coisa boa. Ah, eu amo. Sinceramente, eu amo. E eu vi umas coisinhas que eu estava querendo repor. E acabei comprando. E aqui também no canal. Com certeza agora vai ter mais vídeos de perfumes. Porque eu sei que vocês gostam. E eu também gosto. E eu me perguntei por que eu não tinha feito vídeos assim. Esse kitzinho aqui da Eudora. Esse kit, ele é uma reposição. Eu já usei muito esse perfume. Meu marido me deu. Ano passado, se eu não me engano. E eu acabei com esse perfume assim. Tchum. Tchum. Sabe? E eu gosto demais. Porque eu acho ele muito gostoso. Não incomoda. É maravilhoso. E aí eu comprei esse kitzinho aqui. Da Eudora. Que é o rosa marcante. Vem com hidratantezinho. Eu não sou a pessoa mais apaixonada por perfume doce. Então assim. Não verão perfumes exageradamente doces aqui. Esse aqui ele tem um docinho que me agrada muito. Muito, muito, muito. É muito gostosinho. É um docinho tipo de boneca. Sabe? É muito gostoso. Está bem usado. Olha aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas eu comprei há pouco tempo e já. Está bem usado. Porque eu realmente gosto muito dele. Ele tem uma fixação mediana em mim. É maravilhosa. Esse aqui eu gosto demais. E eu acabei com um. E aí eu repus. E ele é muito gostoso. Então provavelmente vocês vão ver muito ele aqui no canal. Outro também. Que eu já usei. Sequei. Sequei assim rápido também. Foi esse aqui. La Victoria. La Victoria. Também da Eudora. Que eu acho esse perfume divino. Divino. Eu acho esse frasco. Olha esse frasco, gente. Olha que coisa linda. Ah, eu sou muito apaixonada por esse frasco. Sou apaixonada por frascos. Olha isso aqui. Não. Isso aqui também merece um close para vocês. Olha. Olha essa tampa. Cheia de detalhes aqui. Ele é muito bonito. Como é que ele é por dentro. Tipo um dourado. Um rose gold. Nossa, incrível. E esse perfume. Ele é muito gostoso. Esse aqui já é um Eau de Parfum. Já é um perfume mesmo. Não uma Del Colônia. Eu gosto demais dele. Demais mesmo. Ele tem um cheirinho de docinho. Algumas pessoas associam até o La Vie As Belle. Mas eu não associo tanto. Digamos que ele é o irmão mais contido. Talvez. Tem um pouquinho de doce. Mas não um doce que incomoda. Sabe? Eu sou muito, muito chata com um doce que incomoda. Tanto que... Eu já tive o La Vie As Belle. E eu desapeguei. Porque eu realmente achava ele doce demais. Mas esse aqui. Ele é muito gostoso. E eu já sequei. Esse aqui é uma reposição. Esse aqui eu acho que tem 75ml. E eu... É isso mesmo. 75ml. Agora vamos para a casa Natura. Eu gosto muito dos perfumes da Natura. E a Natura tem crescido. Assim. Assustadoramente. Com a questão de qualidade. Com a questão de... Enfim, de projeção, fixação, inovação nos perfumes. E realmente é uma casa que está impressionando muitas pessoas. E eu comprei alguns perfumes muito falados. Muito falados. E eu falei que eu tinha que ter na minha coleção. Porque realmente eles são muito falados. Eu comecei comprando esse aqui. Que é o Biografia Assinatura. Incrível. Incrível. Vocês podem ver também que eu já usei um pouco. A Biografia Assinatura. Ele tem esse frasco aqui. Bonito para caramba também. É muito bonito esse frasco. Muito, muito, muito elegante. Sabe? Eu acho extremamente elegante. É um doce. Mas é um doce quente. Sabe? É um doce amendoado. Quente. Sexual. É muito gostoso esse perfume. Muito gostoso mesmo. Eu vou... Acho que eu vou acabar assim rápido. No fim. Numa época mais fria. Agora no inverno. Porque realmente ele é muito gostoso. Quente mesmo. Eu sinto que ele é bem quente. Bem sensual. Eu acho ele muito sensual. Muito. Acabei dando um blind. Que é conhecido como você não conhece fragrância e compra. Mas tantas pessoas falaram. E realmente eu não me decepcionei. Eu achei incrível. Achei maravilhoso. E valeu. Se vocês quiserem resenhas de perfume. Comenta aqui que eu trago todas as notas. A minha percepção. Outro perfume também. Que eu comprei. Esse aí também foi um blind. Enfim. Comprei no escuro. Mas assim. Eu vi muitas resenhas positivas sobre ele. E ele está fora de linha. Mas eu consegui achar um vendedor. E aí eu comprei. Enfim. Dei uma de louca. E aí acabei comprando. Não foi caro. E realmente eu amei o perfume. Esse também. Esse tem impressão minha. Lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram. Lá eu fiz um post. Só sobre esse perfume. Porque realmente ele merece um post. Só para ele. E ele é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Principalmente agora no inverno. Que é o Crisca Mania. Também da Natura. Que é esse aqui. Bonitão. Olha. Gente. Esse perfume. É muito gostoso. E olha. Também deu para ver também. Que eu estou. Olha. Olha o quanto eu já usei. Vou botar ao contrário. Que é mais clássico. Conseguem ver. Olha o quanto eu já usei aqui. É muito gostoso. Muito gostoso. Ele é um tipo. Um licor de chocolate. Um. Um chocolate quente. Amarula. Vocês conhecem a bebida amarula? Se você conhece a bebida amarula. Você vai. Lembrar um pouco a percepção. Suponhamos que você é uma amarula. Com um pouco mais de chocolate. Sabe. Um licor de chocolate. É muito achocolatado esse perfume. Muito achocolatado. Mas o chocolate dele. Não é um chocolate doce. 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 É um chocolate mais cacau. Sabe. Um chocolate mais 70%. 80%. Aquele chocolatezinho bem amargo. É muito gostoso esse perfume. Muito. E engraçado. Que essa linha Crisca. Na minha pele. Ele fixa. E exala. Que é uma coisa de louco. O Crisca drama. Ele fixa. E gruda. Na alma. Na alma. Nossa. É um perfume que realmente. Se você colocar muitas borrifadas. Até te sufoca. Essa linha Crisca. Tanto mania. Quanto drama. Que é um que eu já tenho mais antigo. Fixam horrores na minha pele. Horrores. E são extremamente maravilhosos. Maravilhosos. Então. Recomendo a você. Se não conhece o Crisca mania. Ou o Crisca drama. E você gosta dessa pegada. Um pouco mais perfume. Mais bombástico. Eu acho que você deve conhecer. Se você conhece. Comenta aqui embaixo. Porque esse perfume aqui. Gente. Foi um dos. Vai ser um dos xodóis do inverno. Porque no inverno. A gente aproveita para tirar todas as bombas do armado. Né? Não sei se você é assim. Mas a gente tira todas as bombas. Mais uma vez. Se vocês quiserem resenha de perfume. Comenta aqui embaixo. Porque vai ser o maior prazer falar sobre esse. Ai. Ai. Delicioso aqui. Mais perfume que muita gente falava muito sobre. E eu fiquei louca. Querendo conhecer. E eu pesquisei bastante sobre as notas. E realmente era algo que eu sabia que ia gostar. Ia curtir. É esse Luna Radiante aqui. E ele é maravilhoso. Olha o quanto eu usei isso aqui. Brasil. Olha isso Brasil. É um pouco mais aberto do que o Biografia Assinatura. Pelo menos na minha percepção. Ele é mais aberto um pouco. Mas gente. É muito bom. Muito bom. Esse aqui tem um doce um pouco mais floral. Mas também é incrivelmente maravilhoso. 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 Perfume delicioso. A Natura tem arrasado. Arrasado mesmo. Nos lançamentos. E esse aqui é mais um que eu realmente gosto. Outro também. Que eu aproveitei uma promoção. Enfim. Que todo mundo falava super bem. Esse perfume de super bem. E eu falei. Não. Quero experimentar. Quero saber. E tal. E rolou uma promoção muito boa dele. Muito boa mesmo. E eu peguei. Que é esse aqui. Que é o Good Girl Leger. Que é esse sapatinho lindo aqui. Esse aqui. É o famoso Good Girl Leger. O que é o meu é de 30ml. É o menorzinho. Porque solta o... O salto sai. Os demais. O borrifador é aqui. E aí você borrifa assim mesmo. Esse não. Tem que tirar. Mas 30ml é o suficiente. Estava na promoção. Enfim. E aí eu resolvi pegar. Esse aqui é o que tem a nota de doce de leite. Ele é diferente do tradicional. O tradicional eu não curto muito. Mas esse aqui eu acho ele um pouco mais usável. Embora muita gente ache ele super doce. Eu que não sou fã dos doces. Não acho. Acho que ele é bem usável. É um perfume forte sim. Mas ele é usável. E enfim. A nota de doce de leite dele. Me encanta muito mais do que eu... Ai gente. É uma delícia. Socorro. É uma delícia. Tem o DNA do tradicional. Eu estou fazendo uma resenha aqui. Mas enfim. Ele tem o DNA do tradicional. Mas ele é mais gostoso do que o tradicional. O último. Mas não menos importante. Está lacrado. Está guardado. Porque eu tenho um ou outro. Mas eu achei a promoção dele incrível. E acho que é muito difícil. É um perfume que quase não entra em promoção. E eu resolvi pegar um backup. E está guardadinho. Porque eu tenho um outro lá aberto. É esse aqui. Que é o Hypnose de Lancome. Esse é a minha versão EDP. É um perfume maravilhoso. Para quem curte baunilha. Para quem curte flor de maracujá. É muito gostoso. Fixa. Projeta. Enfim. Na alma. É um perfume maravilhoso. Eu já tive. Se vocês olharem meus vídeos antigos. Vocês vão ver que eu tive coleção de perfume. E acabei me desfazendo. Quando eu engravidei. Porque eu enjoei de cheiro. Eu enjoei de tudo. É um perfume que eu gosto demais. E eu falei. Cara. Tem que voltar para a minha coleção. E quando voltou para a minha coleção. Agora. Não vai sair mais. Está lacrado. Está guardado. Não vou pensar em desfazer. Não mesmo. E aí pessoal. Gostaram das dicas? Gostaram das comprinhas? Se você é louco. Louca para o perfume. Amo esses perfumes. Comenta aqui quais são seus favoritos. Porque eu quero saber. Ai. Esse mundo de cheiro. Ai. É muito bom gente. Eu gosto demais. Gosto muito. 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 E gosto dessa questão de. Sabe. De conhecer. De querer saber. Qual é que ela anota. Acho que fico babando. Nas youtubers. Nas youtubers. E nos perfumistas. Que fazem lá. E conseguem decifrar. Essa nota é X. Essa nota é Y. Eu não sei tanto. Mas eu gosto demais de perfume. Gosto muito de estar cheirosa. Gosto demais. Demais mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não foi inscrito. Se inscreva. Comenta aqui embaixo. Deixe o seu like. Me siga nas redes sociais. E um grande beijo. E aí E aí